O Adriano, o Adriano adivinhou seu pensamento? Você estava quieto, pensando por que ele veio aqui. Ele entendeu. Como? Não sei como. Calma, Tomás. Adriano, quem é você? Eu sou um professor de tênis. Quer dizer que você adivinha o pensamento dos outros? Foi ilusão do Tomás. Ô, Tomás. Também não ouve, né? Desculpa, parece que você está com medo de mim. O que é? É que desde que eu cheguei aqui, que você não parou de me perseguir. É que eu compro ordens. Que ordens, cara? Ordem de quem? Oi. Oi. Tudo bem, gente? Francisquinha, você viu a Isabela por aí? Isabela? É. Olha lá, estou lá, estou conversando com a Adriana. Ah, quer dizer que mandaram você me perseguir. Quem mandou? Olha, você pode ser perfeita, mas vai deixar de ser. Que perfeita, cara? Tenho defeitos igual a todo mundo, tá? Eu estou perdendo a paciência com você. Você acha que eu me divirto tanto com vocês? Eu nunca me chateei tanto. Eu estou me comportando como um principiante. Eu já desempenhei tarefas muito mais difíceis do que essa e me saí muito bem. Eu não vou perder pra você, não. O que perder, cara? Eu não estou te entendendo, sabia? O que aconteceu? Eu acho que o Adriano bebeu demais. O que ele fez? Nada. Eu não vou perder pra você, cara. Eu não vou perder pra você, cara. Por quê? Eu beijei a Gigi. Você beijou. E ela correspondeu, cara. Devo isso a quem? A você, meu primão? Isso que é isso, rapaz. É isso aí. Agora vai fundo, hein? Vai fundo que depois do beijo, o resto é mais fácil. Agora é mais tranquilo. Obrigado, mas... Obrigado mesmo. Pega um drink ali e vem conversar comigo. Vou pegar um. Rogê, ele confessou que está cumprindo ordens. Ué, ordens de quem? Só ele... Eu acho que você tem toda a razão. Esse cara está completamente de porra.